Aqui é o Marcelo Guilherme da cidade de Amaragi, onde hoje vamos tratar de um tema chamado Seja Fiel ao Seu Propósito O que pode significar esse tema? Pode-se dizer da sua verdadeira sinceridade, honestidade em tudo que você deseja implementar e ver realizar-se dentro do que você construiu, no seu propósito, na sua proposta e que você possa dominar e denominar seu proprietário de toda essa ideia que foi mentalizada analisada em todos os pontos da sua viabilização Trata-se de um tema que, onde a própria pessoa é o proprietário e proprietária de toda situação que se tem a desenvolver o projeto vai precisar sim pessoas que possam gerenciar, coordenar, atuar, envolver-se Mas, na propriedade da ideia do projeto, tem que estar presente na fidelidade e cumprir os compromissos que surgiram e que traduz toda essa maneira de contemplar as pessoas porque quando envolve a questão do surgimento de eventos seja qual for o segmento você tem que ter a propriedade a fidelidade e construir as pessoas para que possam acreditar que existe sim uma forma de ser construída da maneira que foi idealizada da maneira que foi idealizada que foi descrita e que está dentro do seu planejamento dentro da metodologia do foco da expectativa e de tudo que venha a fazer crer que o seu idealismo tenha uma construção própria para todas as pessoas e por isso podemos dizer assim seja fiel ao seu propósito qual é o propósito? eu quero mas vai acontecer vai realizar-se e quem vai estar incluso dentro e que vai projetar toda essa situação a pessoa que é a criadora do seu propósito e qual é o propósito? atingir metas atingir objetivos atingir o sucesso o nosso abraço Márcio Meira Amaragíper do Boco